Música Estamos aqui em Barichara, uma das cidades coloniais mais bem preservadas da Colômbia Considerada um patrimônio histórico do país Essa aqui é a Capilha de Santa Bárbara Uma pracinha bem simpática A cidadezinha é linda Uma das cidades coloniais mais bem conservadas da Colômbia Super charmosa, uma graça Música Marichara fica aqui no alto da montanha e lá embaixo tem um caverno Música 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 Música